A CIDADE NO BRASIL 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 E ação do povo e ação O rindo da nossa vida Trave-lhe a sua vida Sua santa e a nossa estrada Ação do povo e ação E ação do povo e ação E ação do povo e ação O rindo da nossa vida Trave-lhe a sua vida Sua santa e a nossa 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 vida Amém. 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 Deus é meu amor, e eu vou te ouvir Eu te ouvarei, eu te ouvarei 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 Amém. 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 Amém.